Cadê meu filho? Cadê meu filho? Quer dizer então que Flora, aquela menina com cara de anjo, fez todas essas barbaridades só pra te engredirar? Cadê meu filho? 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 Eu sou muito grato a você. Por que eu já sabia? Obrigado, Augusto. O que é que eu ia dar? Eu ia contar. Eu ia contar, eu ia contar, eu ia contar, eu ia contar, eu ia contar. Eu ia contar, eu ia contar, eu ia contar, eu ia contar. Eu ia contar, eu ia contar, eu ia contar. Eu ia contar. Obrigado. Com impressão meu, eu não tava muito. Ah, Zé. Para com isso, rapaz. Pode ficar tranquilo. O importante é que ninguém sabe. Mas, aqui é o lugar ideal pra ela se esconder. Ninguém vai lhe procurar ela. Diga de papai. É que a gente vai cuidar muito bem dela. Cadê que diga de papai? 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 Já tá tendo que jogar na cozinha de novo? Já falei. Eu tô chegando pra casa de mal. Fica quente com mim. O senhor falou muito de mal. Qual é o Chiquinho? É, minha filhinha. Tô fazendo esse filmezinho pra você se ver quando tiver grande. Olha o tamanhozinho na tua mão. Olha o tamanhozinho na tua mão. Olha o que é do papai. Olha o tamanhozinho na mão. Já, imagina, eu sou jornalista dele, ele não dá que coragem de fazer nada com ele, amor. Uma vez que você está aparecendo uma ameaça, parece mais um ultimato. Um ano de aluguel atrasado, dois anos de economia, IPTU de medicina. Eu não te dei dinheiro para você pagar esses IPTUs, essas dívidas. Meu amor, você sabe quanto custa hoje em dia um tratamento de rejuvenescimento? Como é que eu posso fazer isso e ainda pagar IPTU? Eu achei para pagar no momento mais folgado. Sim, mas é por essas e outras que a coisa vai ficando cada vez mais feia para o nosso lado. Eu falei que as crianças, ontem, estão ótimas, não querem voltar para casa. Pronto, é bom assim, sempre como se elas tivessem uma coluna de férias. Depois que virem essa escola de casa, virem as nossas despesas. Pipinha, pilhinha, cadê a pilhinha do papai? Cadê a pilhinha do papai? Cadê a pilhinha do papai? Depois eu recompenso ela, do formato de roupa, dela fala de moda, ela vai adorar ganhar. É que não dá pra esse homem, não me despocai muito. Chega, adora e vai me atender, vai tentar fazer esse jabá, porque não aguento mais esses caprichos de menino que tem que ter. Olha aqui, tia, você presta muita atenção no que eu vou te dizer. Não é que eu vou fazer esse jabá. Cadê o pilhinha do papai? Vamos fazer jabá nenhum na minha vida. Cadê o pilhinha do papai? É jabá, nem jabá, nem jabá, nem jebú. Tia, você procura um outro artista pra você explorar, tá certo? Porque eu canseio de jabá. Canseio essa explora. Eu acho que na vida existem vários comerciais. Assim como isso, a pauta de fazer. Tá tentando o papai? Eu tô de gordo lá, fazendo essa salada. Eu não entendi direito. Bom, mas você ainda pode começar uma coisa? Não pode continuar estudando essa salada. Eu não sei. 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 Oi, eu sou a mãozinha de Nicole, ela adora morder essa mãozinha, porque eu vou estar toda demagadinha. Toma, minha filhinha. Eu sou elefantinho de Nicole, ela me adora também. Cadê filhinha do papai? Cadê filhinha do papai? Cadê filhinha do papai? Vai ser batizada na filhinha. Cadê filhinha do papai? Cadê filhinha do papai? Cadê filhinha do papai?